Música Olá, seja bem-vindo ao Boletim da Saúde. Aqui você fica sabendo as ações que o Ministério da Saúde desenvolve para toda a população. A partir do próximo ano, cerca de 100 mil pacientes que vivem com HIV vão ter acesso ao medicamento mais moderno do mundo para combater o vírus. Quem tem os detalhes é o repórter Luiz Felipe Leite. Pessoas que vivem com o vírus da AIDS vão ter mais uma opção de tratamento com a incorporação no SUS do novo antirretroviral do Lutegravir. Estamos fazendo o melhor tratamento do mundo com o menor custo. Nós ousamos, nós temos clareza de que é possível fazer muito mais com os recursos que temos. Cerca de 100 mil pessoas com HIV poderão receber o novo tratamento a partir de janeiro de 2017. O medicamento será oferecido aos pacientes que ainda não entraram em tratamento e para aqueles que apresentarem resistência às antigas drogas. O novo esquema terapêutico com o do Lutegravir traz mais vantagens aos pacientes. Ele tem uma potência bastante alta, ele tem um menor percentual de efeitos adversos, ele tem uma comodidade posológica porque é apenas um comprimido por dia, o que facilita a adesão. O Brasil tem se mantido na vanguarda na luta contra a epidemia de AIDS. O país é pioneiro na recomendação de tratamento para todas as pessoas vivendo com HIV e AIDS, independente de critérios clínicos ou imunológicos. Hoje, mais de 480 mil pessoas estão em tratamento no Brasil. Você sabe quando procurar uma unidade básica de saúde, um hospital ou até mesmo uma unidade de pronto atendimento? Pois é, o Boletim da Saúde vai mostrar para você uma série de reportagens sobre os serviços de saúde no SUS. E nesta semana, você vai conhecer um pouco mais sobre as unidades de pronto atendimento, que funcionam 24 horas. Veja agora com a repórter Erika Brás. As unidades de pronto atendimento fazem parte do Plano Nacional de Urgência e Emergência do Ministério da Saúde. Aqui, os cuidados com a saúde não param. Elas recebem pacientes 24 horas por dia. Com a UPA, a gente ajuda a descongestionar os hospitais. E é um equipamento que tem maiores e melhores ferramentas do que a atenção primária. Assim que chega a uma UPA, o paciente faz uma guia de atendimento, onde relata por que procurou a unidade. O passo seguinte é a classificação de risco, quando são medidas, por exemplo, frequência cardíaca, pressão e nível de consciência. Mas pacientes que chegam à UPA levados por bombeiros ou SAMU vão direto para o atendimento médico. Não passam por essa triagem por já serem considerados emergência. A UPA tem a função de tirar o paciente desse risco e estabilizar o quadro, para que aí em seguida, se for necessidade também de continuar internado, ter condições de ser locomovido para uma unidade mais específica. Quando o paciente não é nem caso de UPA, a gente classifica ele como azul. O azul significa que é um paciente que às vezes já é uma coisa que é crônica, mas que não tem uma gravidade maior, não tem uma clínica aguda, e que ele vai ter condições de fazer o acompanhamento em unidades básicas de saúde. Nas UPAs, os pacientes ficam em observação por tempo determinado. 24 horas é o tempo que a gente estabelece para ver se o paciente tem uma complexidade maior, se vai evoluir de uma forma satisfatória, ou se vai precisar de uma internação mais prolongada. Além da medicação, exames mais simples, como raio-x, eletrocardiograma e laboratoriais, são feitos na UPA. Assim, aumentam as chances do problema de saúde ser resolvido ali mesmo, evitando que o paciente siga para um hospital sem haver necessidade, como foi o caso do filho do seu pau. Geralmente, quando eu venho e trago eles, é no caso para receber os primeiros socorros, medicamento, tudo, alguma coisa assim. Graças à economia de um bilhão de reais nos primeiros 100 dias da atual gestão do Ministério da Saúde, 99 UPAs espalhadas pelo país passaram a receber recursos do governo federal mensalmente. Serão transferidos 182 milhões de reais por ano para essas unidades. Então, fique ligado, quando devo procurar uma UPA? Para atendimento de urgência e emergência em clínica médica, em casos de pressão e febre alta, em casos de fratura e cortes, casos de infarto e derrame, e para exames como raio-x, eletrocardiograma e laboratoriais. Boletim da Saúde fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando as notícias do Ministério da Saúde pelo portal saúde.gov.br, pelas redes sociais facebook.com.br, e também pelo twitter, arroba minsaúde. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.